O PS não leva a sério a sugestão do eurodeputado do PSD, Paulo Rangel, que ontem à noite propôs a criação de uma agência para promover a imigração de portugueses. O líder parlamentar socialista diz que é uma ideia inaceitável. Isto significa que o governo não tem estratégia, que ocupa o vazio a amedrontar e a brincar com os portugueses. Isto também é muito preocupante porque manifesta um sentido de desistência que eu espero que não contamine os portugueses. Os portugueses, obviamente, tomarão as suas decisões, mas não se deixem contaminar por esta desistência do governo, porque nós somos um povo com muitos séculos de história e sempre conseguimos dar a volta por cima e mesmo com um governo que não nos ajuda, vamos conseguir.